Opa, e aí galera, beleza? Bom, acabo lançando um novo código de item grátis no Oblox, beleza? Estamos com vocês agora. Basicamente você vai estar vindo aqui no link do Oblox e aí vai estar digitando oblox.com.br vai estar clicando enter e bom, aqui você está colocando esse código aqui, véi. Target, é, pera aí que eu coloquei errado. Target Fox 2020, véi, igual você está vendo na tela. Eu estou deixando esse código aqui na descrição e também nos comentários, beleza? E eu estou deixando o link desse site na descrição e também nos comentários. Bora estar esgatando aqui. E pronto, galera, a gente acabou de ganhar um item novo que é basicamente de uma raposa, assim, vamos dizer, bem bonitinha, eu acho, talvez, não sei. Cadê ela? Pescoço... Acho que ela está aqui nos ombros, ó. Aqui, ó, mano, que raposinha daorinha, mano. Pera aí que o meu Roblox está meio bugado aqui e tal. Roblox como sempre, mano. Roblox às vezes buga o avatar da gente e a gente não consegue ver direito. Mas é basicamente essa raposinha aqui, bem bonitinha, minha opinião, olha só, véi. E o cara é cão aqui. Deixa eu ver aqui essa parte aqui. Mano, bem topzeira, mano. Eu curti demais esse item e tal. Só vou pro evitar pra fazer download dele, porque aqui a gente não perde tempo, não, véi. Downloads pra thumbnail, véi. Mas, galera, eu espero que eu tenha ajudado vocês a pegar esse item e tal. Lembrando, se eu, por acaso, te ajudei e tal, já aproveita e deixa o like no vídeo e se inscreve no canal ainda, se você, por acaso, ainda não for inscrito não, beleza? E, bom, esse item está saindo sem alguma beleza, porque eu quero mostrar quantas vezes pra vocês melhoram esse item, beleza? Então, tá achando o link do site e do código na descrição e também nos comentários, beleza? Então, muito obrigado por assistir a gente aqui, beleza? Espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo, galera. Muito obrigado por seguir o like no vídeo, muito obrigado por se inscrever no canal aí. Então, fui!